Fala galera, aqui quem? Fala vagabes trazendo mais vídeos pra vocês, mano, estou aqui com o meu Octane Like A Red O que que eu tô falando? O meu Octane Vermelhão aqui, mano, fazer aquele vídeo de treinos da gurizada Treinos da gurizada, vamos simbora, eu baixei dessa vez 3 treinos dos inscritos e um treino da comunidade mesmo Que fica aparecendo na primeira janelinha do treino, né? Estou aqui, ó, eu baixei esse treino aqui do The Arles e esse aqui, ó, do Sr.Purcake3 estava no meu vídeo Então eu considero como treino de inscritos, alguém botou o código lá mesmo que não tenha feito E esse treino Easy Pro Vagabes aqui do Pisquinha, né? E eu também baixei esse aqui, ó, Fly Pancake do Sr.Purcake3, esse aqui sim que eu baixei da comunidade, né? Tem outro dele, mas um inscrito botou lá no meu vídeo, então eu vou considerar esse aqui, ó Vou considerar como treino de inscrito Mas beleza, vamos começar aqui pelo, do The Arles, Backwith Park, vamos simbora Começar com o, não, o Sealing, Sealing, mano Que é Sealing Shorves que foi, de primeira Beleza, começando fazendo, começamos fazendo de primeira Um Sealing Shot Deixei cair um pouquinho a bola, mas tá valendo, né? Porque esse aqui a bola vai vir, é, vai vir rolando Tentar dar aquele toque dancar Ah, por pouco, hein? Por pouco de primeira eu não faço isso É da hora fazer isso, mano Ah, esse aqui não vai dar, esse aqui não vai dar, é Nossa, quase peguei o danque cagado Ah, bateu no teto Beleza, foi direto Vou considerar, vamos simbora Tá avisando um dunk, não, é, o que é isso? Tem que subir na parede, eu acho, né? Tem que vir aqui Tá Errei Foi, mano, beleza Esse treininho aqui não era tão fácil assim, não Eu achei interessante o ângulo O ângulo desse treino, mano Bacana Desafiador, né? Desafiador Pelo menos pra mim, né? Vamos ver Ah, mano, a bola bateu na parede Que troll Que troll Ah, agora aí eu trollei Falei na parede, mas trollei agora Aí, aí foi Beleza, bati com a parte de trás do carro e deu certo Até que foi daorinha o gol Ah, esse aqui é condução Tá, vou fazer logo aqui, mano Todo treino tem condução, né? Todo treino tem esse de condução Outro? Outro de condução, é isso mesmo? Vamos tentar Ah, já errei Você vai fazer de costinha Até renovar um pouquinho Ó Até que foi daora Até que foi daora O que tem que fazer aqui, mano? Acho que é só ir na bola, né? A bola tá parada Então, beleza Ah, bateu na parte errada Beleza Era pra bater, tipo, na lateral do meu carro Deu Meio que embaixo, deixa eu ver Era pra bater na Na lateral É, deu meio que na roda aí Deu uma travada Mas de boa Danquizinho Ah, achei que a bola ia subir Mas beleza De segunda Tranquilo Tranquilo Vamos lá Esse que é o que? Um all drag? Sealing? Sealing Sealing Eu escolho Você Ah Ia entrar ainda A bola ia entrar, né? Mas Seria um gol totalmente Desnecessário Agora foi Beleza Deixei a bola correr um pouquinho até Mas tá valendo, mano Sealing sempre tá valendo, né? Tietinho 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 Tá, beleza Errei Mas ó Só reto Tocar E é gol Aí ó Não, mas é Foi dar um golzinho Beleza, mano Completei aqui 30% Aéreos Dunks Redirects Etc Beleza Vamos pro próximo treino aqui Tive que dar uma Uma pausa bem rápido, né? Mas No problema Vamos lá Vamos lá Então não é Change training, né? Eu tava aqui Vamos lá Favorites Vamos jogar esse aqui Shots wall drag Esse aqui é do Do pancake, né? Também Um cara da comunidade E já errei o dunk É difícil de fazer a leitura Assim da jogada Mais ou menos Quando a bola vem rapidinha Agora foi Beleza, beleza Beleza Fizemos o primeiro aqui Tem 10 fazezinhas Ó Outro dunk pelo jeito Ah Por muito pouco Por muito pouco Foi Beleza 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 A bola bate na parede E engana um pouquinho Beleza Vou subir aqui É De primeira Até que é difícil Ler assim O movimento da bola Tipo assim Ah Achei que Que ia dar certo, né? Agora Ai Ai A mira Tá Como Tem que ir pro ladinho Vamos De boa cautela Só tocar E entrar Maldição de tempo Tempo maior Não Não Não, não, não A bola picou na linha Que misera Que misera Foi Beleza Achei que ia aplicar na linha De novo Achei que ia aplicar Mas essa Foi no limite do limite Mano, mas beleza Ela vai bater Ah, não bateu Ah, não Agora Eu achei que a bola ia bater na parede E ela não bateu Nossa, agora eu trolei Agora eu trolei Isso aqui é de boa Isso aqui é de boa É Eu achei que a bola ia fazer o rebote Pensei que era mais difícil até Ah, mano É difícil Fazer a leitura desses dunks Assim Tá Foi, né? Foi Foi no zero segundo Mas tá valendo Isso aqui Vamos subir Vamos subir Que o bagulho tá Foi Beleza Um de primeira Pelo menos Um de primeira Pelo menos Já que Estranho 3D sozinha Conseguimos fazer um Até agora de primeira Até que foi da horinha Meti ali no Atrás Até que tá valendo Isso aqui parece a mesma coisa Vamos dar o salto Mortal Jump Loco Do Sat Tá Aí Beleza Beleza O negócio é É ir com calma Se não, né? A bola vai bater ali Vai bater no Ah, não bate no teto Ah, fui trollado Pegar o rebote aqui Imagina Acertar esse ângulo aí Que loucura Vamos até fazer aquele Tirar dancar agora Aê Beleza Beleza Deu certo Deu certo, mano Fazer o dunkzinho Vamos lá Essa bola ali Calma Ó, foi esse gol? Ah, por pouco Quase que foi Ainda de primeira Mas não foi Dessa vez não, hein? Ah, errei Errei por poquito Foi Nossa Que bush Que bush Beleza Esse treino era da horinha Vamos ver o último A bola vai bater Já vamos voar A bola desce Não, aí, 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 aí Aí, tá Agora eu viajei Deixa eu ver a bola Desce mais ou menos aqui Ah, acho que tem que chutar Daí mesmo Beleza Tem que chutar daqui, ó Chutar daqui Ah, errei Pegar o ângulo certo Que é sucesso Nossa Foi ainda Achei que não ia considerar mais Mas beleza Foi Completamos aqui o treino Shots Wows And Redirects 10% Fizemos uma de 10, né? 10% Cravadinho Vamos pro próximo Terceiro treino aqui Treino Easy Para vagar O cara meteu um easy Só pra, né? Do pisquinha Vamos lá, então O cara meteu easy Só pra me dar pressão Só pra eu cair na pressão Porque Quando eu vejo easy, mano Aí eu já caio na pressão Tá ligado? Vamos ver Esse aqui é um all dragon Vamos fazer um ceiling Um ceiling Que hoje Hoje é ceiling, mano Hoje é Eu não vi o tempo Mas beleza Beleza Eu não vi o tempo Vamos ver Eu buguei Eu buguei agora Eu não sei Se eu queria fazer um all dragon Um ceiling shot Olha a merda Que eu fiz Mas beleza Não vamos considerar, né? Porque Foi uma baita De uma Tenho que chutar Mais alto Porque o tempo Não nos deixa Chutar pra baixo Agora foi Beleza Tem que chutar Um pouquinho mais alto, né? Fiquei até que bonitinho Outro Outro ceiling Outro ceiling, então, né? Foi então Ah, pro pouco Pro pouco Eu não faço de primeira Pro poquito Ah, não vai dar É, o tempo O tempo tá curto pra nós O tempo tá curto Ah, dei double jump sem querer, mano Como assim eu saí da parede E caí no double jump Ah, olha só Double jump de novo Ah, tô bugando Tô bugando Vamos até fazer um wall Um wall drag Um wall drag Beleza A primeira chance do wall drag A gente faz Só pra mudar um pouquinho, né? Ô, louco Ô, meu rock Tchleague minimizou Beleza Tá Tá, beleza Voltou, vamos lá Condução Não sei por que minimizou, né? Mas beleza Vamos tentar fazer de costinha Que nem a gente fez Ah, agora bugou Que nem a gente fez no treino de antes Porque foi da horinha Até Ó Ó, mano Que condução estranha Esquisita Mas tá valendo Direct aqui Ah Nossa, bateu no teto Mardição Bati no teto Então vamos mais ou menos calcular Aqui No No Ah Ah Ai Nossa, foi Eu achei que dessa vez Eu não ia conseguir nem Sertar a bola Mas foi gol Beleza Não acho que vai ser um dunk É É um dunk Nossa O que eu fiz agora, mano? Não sei Não Nossa, não encostou Não encostou Beleza, então, né? Beleza Ah, foi Agora foi Foi, foi, foi Vamos lá Vamos ver A bola vai Ai Ai Eu fui pra frente sem querer Mano, eu fico bugado Quando a bola não faz nada Acho que é só isso mesmo Conduzir, né? Vamos dar aqui um Flipzinho Ui Né? Porque Eu achei que a bola ia Sei lá Ia É Buguei, buguei Ah, sem câmera da bola Trolei Trolei Quase acertei agora, hein? Ser câmera da bola É difícil da redirect Nem qual câmera da bola Lava certo Mas beleza Errei feio Calcular mais ou menos Ah Nossa, no ângulo Nossa, esse aqui foi bonito, hein? Deixa eu ver Esse goku foi da hora Boa Ó, esse aqui foi na gaveta Quem dera fazer isso no jogo Nossa, nem vi que já completei Completei aqui o treino easy Pra avagar 0% do easy, né? É, não Não, o treino em si não era difícil Mas era bem da hora, mano Bem da hora o treino Não fiz nenhum de primeira, né? Mas acontece Porque de primeira é mais difícil Vamos lá fazer então O último The Fly Pancake Do Surper Cake 3, né? Ele fez o treino de shots ali Vamos fazer esse aqui agora, mano Então vamos lá Utopia Collision Utopia Vamos ver se quer um redirect Pelo jeito A bola Ah, ela vem devagar Eu achei que a bola ia vir tri rápido Nossa, foi Beleza Beleza, beleza Minimizou, mano Não Não Nossa Tá Ah, errei Nossa, mano Não sei o que tá acontecendo O meu jogo tá minimizando sozinho Só se eu tô apertando alguma coisa Ah, foi Foi Beleza, foi Eu aqui explicando o que aconteceu E fiz um golzinho meia boca, né? Mas Beleza Opa De primeira De primeira De primeira Sempre bom fazer um de primeira Porque Aí não fica zero por cento, né? Sempre da hora Ai, ai, ai Quase outro de primeira Ui, olha Esse é bonito Tem que ser da horinha Foi Nossa Esse foi bonito Foi bonito Foi da hora Vamos lá Que Ah Por pouquinho Isso aqui tem que ir rapidinho Ah, na trave Foi muito pra baixo Ah, na Travessamos de novo Tá bom Aí, agora foi Depois de 57 vezes no travessão Agora foi, né? Tinha que subir um pouquinho mais Pra conseguir bater ela mais em cima, né? Esse aqui Ah, errei Será que eu errei isso? Tum Nossa, agora foi Foi bonito até Ó, gostei É que sei que a bola vem devagarzinho Acho que era pra meter isso aí Que eu Consegui fazer agora Metei o Double, né? Esse aqui é o Redirect Pelo jeito eu vou ter que vir aqui Pular e acertar aqui de É, não exatamente o que eu fiz agora Mas eu já saquei Quase Por pouquinho Tem que meter mais ou menos Ó, foi Beleza Foi da hora Foi da hora Eu gosto de fazer esses aqui Meio de costas Bem da horinha, ó Bateu meio que na casca Na casca do que tem, mano Da hora Olha, vou lá Sobe Nossa, ela vem rapidinho até Beleza Ela vem rapidinho Foi Beleza Só fiquei acompanhando com os olhos Beleza Por que que Ai, câmera da bola Câmera do carro Quer dizer Eu não sei por que Eu fico na câmera Do carro E esqueço de botar na bola E fico todo bugado Né? Não sei por que Nos vídeos de treino Olha, travessão Eu fico falando beleza Toda hora Acho que é mania minha Golaço Golaço Eu fico falando beleza muito, cara Tá louco Até eu me admiro com isso É que falta tanta beleza Pra mim Que eu fico falando de Ah Pro pouco Errei O negócio é bater aqui Ah Na travessão Ia ser tão Bonitinho Tão bonitinho Tão bonitinho Foi Beleza Beleza de novo Mano Eu tenho que parar com essa mãe de falar Beleza Tá louco Vamos lá Ah Tinha que subir na parede Trolei agora Tá Trolei Tem que subir aqui Que chute É Tá Essa é a ideia eu acho Né? Eu trolei Danca Nossa Só sonha né Vagabos Sonha Vagabos Ó Agora foi Beleza É Se fosse o do Danca Ó Beleza Mano É difícil de fazer uma leitura Dessas da parede E Eu achei que ela ia picar na linha Sempre acontece comigo picar na linha Mas beleza Tranquilo Então Acabamos aqui Os 4 treinos 9% The Flying Pancake Pancake É Acho que é assim que se fala em inglês É Pancake Valeu pelo treino do Theaples Por Por Ser Pancake Que na verdade ele nem é inscrito Mas Ele faz os treinos aí Por pisquinha Beleza Lembrando que Os códigos dos treinos Que eu acabei de fazer o vídeo Estarão na descrição Galera Beleza E se você tem um treino bacana aí E Quer que eu faça Comente o código dele na descrição Que eu posso estar trazendo No próximo vídeo de treinos Beleza galera Até isso mano Espero que você tenha gostado Do videozinho de treinos Agressada Então é isso galera É véspera de feriado Aqui pelo menos pra mim É feriado quinta e sexta Então vamos que vamos Então é isso galera Obrigado por ter assistido o vídeo Até aqui Aquele abraço Valeu E eu Fui Tchau Tchau Tchau, tchau.